Bom dia, cestou, cestemos, aqui nós estamos entre chuva e sol, entre sol e chuva, olha aqui, isso aqui é o que? Isso aqui é vida real, isso aqui é vida real, e aqui eu estou como? Eu estou de frente para o meu quarto, muita gente me falou, como é que vocês estão aí, como é que é a casa de vocês e tal, assim, então, é que o vidro está um pouco sujo, tá gente? Porque no caso, a gente faz o que? Toda a limpeza da casa, banheiros, varre, roupa e louça e pife, tudo, tudo, agora lavar o vidro da varanda não está rolando, mas é assim, aqui é o meu quarto, tá vendo? Aqui é o meu cantinho, e aqui, ó, eu estou de frente para o meu quarto, entendeu? Então, para matar a curiosidade das pessoas Mas, o que eu ia dizer, cestemos, hoje é sexta-feira, esse mês de abril chegou, finalmente chegou Que seja bem mais leve esse abril, que seja um mês de mais paz, hoje é sexta-feira santa, é, acabou, hein? Ó, vou mostrar para vocês mais uma coisa, porque muita gente tem curiosidade e me pergunta, aqui é o meu quarto, tá vendo? Então, eu estou na varanda, e daí, ó, tem essa varanda aqui, e lá, os últimos dois quartos é que são os quartos dos vovôs, entendeu? É, muita gente pergunta como é que a gente está administrando, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar até aqui uma enquete É, da nossa rotina, da nossa dinâmica aqui em casa, eu explico para vocês, tá bom? A gente já está há uns três meses, todos juntos, está sendo muito especial É, e bom, hoje é sexta-feira santa, o meu aniversário está chegando, hoje é dia 2 de abril Meu aniversário é dia 13 de abril, estou muito feliz, meu aniversário está chegando Eu espero que esse mês de abril seja um mês mais leve, mais tranquilo, um mês abençoado E com isso, hoje sextou de sextemos com sexta-feira santa, isso quer dizer que a Páscoa está chegando As crianças aqui estão numa ansiedade tão grande Gosto disso, assim, sabe? De manhã de Natal, manhã de Páscoa Da gente criar esses rituais em família, eu adoro tradição de família Adoro coisas que vai passando, 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 e que a pessoa fala assim Nossa, isso sempre aconteceu na minha casa Nossa, minha família sempre fazia tal coisa, eu acho isso muito legal E a gente vem buscando criar esses momentos, assim, sabe? Essas coisas que as crianças vão levar pra vida toda E, sendo assim, eu também amo a Páscoa, também estou muito animada, muito ansiosa Queria saber se vocês têm algum ritual de Páscoa A gente aqui em casa criou os nossos, os nossos rituais pra manhã de Páscoa Esse ano eu fiz até máscara de coelhinho, deixei no meu canal, vou deixar o link aqui pra vocês Eu fiz, ensinei a fazer a máscara de coelhinho, foi mais uma coisa que a gente criou esse ano Mas a gente já tem as nossas tradições de Páscoa, sabe? As coisas que a gente faz sempre Eu tinha as coisas que a gente fazia quando eu era criança Que a minha mãe fazia comigo e que era muito, muito especial Tá aqui uma pessoa que não me deixa mentir do que eu tava contando Olha só que ela tá me ajudando Estamos passando roupa, né mãe? Sim Roupas passadíssimas Super passadas Estamos aqui nesse momento aqui com meu neto Meu neto Meu neto tá aqui Ela não me deixa mentir Mãe, como que você fazia na Páscoa? Olha, pessoa generosa, ficou sem filtro e passou pra mãe, olha lá Como que fazia na Páscoa? É, na manhã de Páscoa De pintar os ovinhos, fazer caminho Caminho dos ovinhos pequenininhos pra chegar no ovão, não era? Nossa, a gente comprava muito daqueles miudinhos, bem miudinhos Fazendo todo o carinho e vocês iam na trilha louca Já voltavam enlouquecidas pra isso Era um desespero, eu lembro que eu ficava assim Meu Deus, a minha irmã vai pegar mais ovinho do que eu Isso lá em Teresópolis A gente ia muito pra Teresópolis Tinha o costume de passar a passo, olha lá E olha só quem tá trabalhando com o vovô Olha lá Enquanto isso, olha lá, quem tá trabalhando E aí, vovô ganhou ajudantes hoje? Assistentes? Dois homens de uma vez E a gente segue aqui Tá? Enquanto eu tô falando, o quê? Ela já deu uma boa adiantada no negócio aqui Que vergonha, gente Pera aí, vou continuar aqui Gente, uma coisa que eu tava querendo mostrar desde ontem pra vocês Olha aqui Vocês estão vendo esse desenho? A Merinda pintou e tal Mas olha aqui esse detalhe, sabe o que que é? Ela falou que o sol tá piscando Olha que coisa mais fofa Aqui ó Ó, ó o sol piscando Sexta-feira santa Eu queria lembrar vocês Pra quem ainda não assistiu O meu vídeo no canal É... Ensinando a fazer uma máscara de coelhinho Pra as crianças usarem no domingo de Páscoa Então ainda dá tempo Que hoje é sexta-feira Vocês podem aproveitar pra fazer Pra tirar esse momento Pra estar junto com as crianças Contar sobre o real sentido da Páscoa O verdadeiro significado da Páscoa Enquanto vocês fazem a máscara de coelhinho Então eu vou deixar aqui o link Pra quem ainda não assistiu Tá bom? É muito divertido Muito gostoso Deu super certo E é um momento delicioso Pra estar junto com as pequenas Tá? Vou deixar aqui pras mamães essa dica E aí E aí E aí E aí Obrigado.